A Polícia Federal do Paraná, através do Grupo Especial de Investigações Sensíveis em Curitiba, deflagrou na data de hoje a Operação Vick, visando o desmantelamento estrutural e financeiro de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. As investigações contaram com o apoio da Receita Federal, da Guarda Civil Espanhola e da Polícia Nacional da Croácia, visando a identificação e desmantelamento de uma estrutura criminosa voltada ao narcotráfico internacional. Foi constatado inicialmente que esse grupo atuava no tráfico internacional com o uso de mergulhadores que inseriam os carregamentos nos compartimentos submersos dos navios, utilizando principalmente o porto de Paranaguá para desempenhar as ações criminosas, mas também com atuação em outros portos do Brasil, especificamente na região de Santa Catarina. Foi identificado inicialmente diversos mergulhadores optados para atuar no tráfico internacional de drogas, fazendo justamente esse trabalho de retirado da droga, da qual eram contratados e, posterior, levavam essas drogas até o casco dos navios. Também foi constatado outras modalidades criminosas utilizadas, como a ocultação do carregamento de droga em maquinários, que aguardavam para exportação através do porto de Paranaguá, através do Rippon-Rippof também, que é o uso do contêiner sem o consentimento desportador para remeter bolsas com cocaína para a Europa, entre outros modais. Foi constatado que essa organização criminosa tinha diversas ramificações, tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente na Europa, na Europa Ocidental, países como a Espanha e Portugal, e também na Europa Oriental, especificamente na região dos Balcãs. Foi identificado também a computação de tripulantes de embarcações, por meio do qual recebiam essa droga, que era carregada nos navios através de içamentos, e essa droga era levada até o continente europeu. Foram realizadas diversas apreensões durante as investigações, totalizando mais de três toneladas de cocaína vinculadas à atuação dessa organização criminosa. Somado a isso, ainda existem indicativos, que essa organização forneceu carregamentos que foram apreendidos em outras operações da Polícia Federal, exemplo da Operação Interpris, Operações RETS e Operação Spiderweb, e também nessas outras apreensões que foram, de fato, vinculadas, totalizando mais de três toneladas de cocaína. Foi constatado também uma estrutura que esses mergulhadores, após inserir a cocaína aqui no Porto do Paranaguá e em outros portos da região sul, viajavam até a Europa, onde faziam uma retirada dessa droga, e lá eram recebidos por outros integrantes que mantinham ali a sua própria estrutura. Então, em muitos desses casos, investigavam, colocavam uma droga e retiravam no exterior. Também foi constatado o uso de embarcações pesqueiras, para levar grande quantidade de cocaína até a Europa, nesse caso com apreensões de quantias muito vultosas de droga, e também o uso de embarcação, uma embarcação rebocadora, que foi abordada pela Marinha do Brasil no ano de 2022, droga essa que também pertencia às lideranças dessa organização criminosa.